Continuemos eternos amantes Sem pensar no papel legal Um tendo medo de perder o outro Mas aproxima o amor de um casal O amor aumenta quando há receio Que o outro possa nos abandonar O casamento nos deixa usuários Na sensação de ser um proprietário E tudo pode logo terminar De vez em quando dá mais sensação Porque o fogo da paixão aumenta E o coração quando vai esfriando A grande chama da saudade esquenta Continuemos eternos amantes Porque o amor não pode ter dono Igual a brasa que distante queima É bem melhor se faz perder o sono A cada encontro são milhões de beijos E cada vez sou mais carinhoso Gosto do jeito que você me ama Me manda embora e depois me chama A sua amor é muito mais gostoso De vez em quando dá mais sensação Porque o fogo da paixão aumenta E o coração quando vai esfriando A grande chama da saudade esquenta De vez em quando dá mais sensação Porque o fogo da paixão aumenta E o coração quando vai esfriando A grande chama da saudade esquenta A grande chama da saudade esquenta A grande chama da saudade esquenta